Olá, estamos aqui no stand da Honda, na AgriShow 2018, com os principais produtos expostos do Line-Up Honda, entre motocicletas, automóveis e produtos de força. E para uma melhor interação com o nosso consumidor, nós temos algumas experiências distribuídas no stand. Nós temos na parte de cima, na entrada do stand, uma piscina com quatro tipos de motobomba, mostrando o seu funcionamento. À frente, nós temos um caldo de cana, distribuído aos nossos clientes, mostrando o funcionamento do motor estacionário. Já na parte de trás, nós temos um test-ride de 4-tracks, o nosso ATV, mostrando em uma pista desenvolvida, especialmente para a AgriShow, a experiência de pilotar um quadriciclo Honda. E em frente, nós temos também toda a experiência das roçadeiras e já mostrando também o lançamento da UMK 450. Então, quem puder, por favor, venha conferir na AgriShow 2018, stand da Honda.